O Ginásio de Esportes João Batista da Rocha conta agora com uma moderna academia que atenderá o público de todas as idades e que são atendidos na área da saúde, como o público da melhor idade e também o esporte, como os atletas das escolinhas do município. A academia foi inaugurada pelo prefeito Guilherme Ávila e pelo secretário de esportes Lilico, que receberam centenas de convidados que logo na primeira noite fizeram uso dos aparelhos, tendo o secretário de esportes falado sobre a mais nova aquisição da secretaria. Isso já era uma reivindicação antiga da população, dos esportistas, das equipes, dos técnicos, da gente ter um local para eles se prepararem melhor, ter uma preparação física melhor. Algumas modalidades a gente tinha uma dificuldade de rendimento por não ter uma academia. Muitas vezes a gente fazia parceria com algumas academias da cidade, mas a gente não tinha academia de atleta. Então hoje o prefeito Guilherme atendeu essa reivindicação nossa, está montando essa academia onde vai poder atender todas as equipes nossas. Hoje nós temos entre equipes que vai para os jogos regionais mais de 400 atletas. Temos algumas modalidades que hoje tem treinamento, que a gente tem convênios que vai poder estar vindo aqui. E principalmente a terceiridade também, que hoje temos o trabalho com a terceiridade, tem o trabalho com a terceiridade da academia da saúde. Então hoje vai ser uma integração tanto do jovem como a terceiridade nesse espaço. Após a inauguração da academia, o prefeito Guilherme Ávila percorreu as escolinhas de base das modalidades que recebem aulas no Rochão. E depois de falar com atletas do karatê, do judô, handbol e voleibol, o prefeito entrou na roda de capoeira e enalteceu os números de atendidos no setor esportivo na cidade de Barretos. Nós temos aqui o judô, que já é muito antigo, nós temos mais de 300 alunos. O jiu-jitsu, que foi implantado na nossa gestão. O vôlei também, um trabalho implantado na nossa gestão. A capoeira, são mais de 550 alunos na capoeira que tem aqui. Entre outras, handbol, futebol, todas elas hoje aqui fazendo uma grande confraternização, mostrando o trabalho que a gente tem na Secretaria de Esportes, para poder não só o esporte de alto rendimento, mas principalmente saúde e qualidade de vida para toda a população. Porque a gente atende desde os menorezinhos, como eu falei, dos 4 anos de idade, até a terceira idade, aqueles que têm mais de 80 anos. A inauguração da academia também marcou o encerramento do mandato de secretário de Esportes, Dorivaldo de Almeida Júnior, o Lilico, que por razões de saúde, deixa a Secretaria e assume sua cadeira na Câmara Municipal na próxima segunda-feira. Chegou um momento que eu preciso cuidar da minha saúde. Eu necessito desse momento. Muitas pessoas vão falar assim, o Lilico está voltando para a Câmara porque vai ser candidato a vereador. Não sou candidato a vereador, vou cumprir o meu mandato até o último dia do mês de dezembro e volto para a Câmara para poder dar continuidade naquele trabalho que eu sempre fiz para a população de Barretos. Fazer o melhor que eu sempre tentei. Espero que aqueles que possam vir no meu lugar, aqueles que possam pretear no próximo ano, que façam o trabalho que a gente sempre fez com amor e dedicação e principalmente com respeito à população. Eu fico o meu agradecimento desde aquela primeira pessoa que me deu a oportunidade lá atrás, que nem você citou na admiração do Dr. Web Rezeck, hoje saindo na administração do Guilherme de Ávila. Tenho a certeza que são pessoas que eu vou guardar no meu coração eternamente. Obrigado. 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 Obrigado.